A equipe de investigadores da Polícia Civil deu cumprimento de um mandado de prisão já na tarde dessa quinta-feira em desfavor de Matheus Monteiro da Silva, mais conhecido como Matheus Pescocinho. A informação é que o mesmo teria cometido uma tentativa de homicídio nesse ano, ali no bairro da Vila Pedro Brito, contra um outro indivíduo aí conhecido como Giridi. A informação é que a motivação dessa tentativa de homicídio seria aí uma rivalidade entre facções aqui na cidade de Bacabal. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhou o momento que o Matheus Pescocinho foi apresentado aqui na Delegacia Regional. A equipe da Polícia Civil chegando aqui na Delegacia Regional de Bacabal, o investigador Jobson, juntamente aí com o investigador Fernando. A Polícia Civil cumprindo o mandado de prisão, o Matheus vai ser apresentado aqui na Delegacia Regional. Vamos falar aqui com o Matheus aqui, o que é que tu tem a dizer aí Matheus, a respeito dessa situação aí? O que é que tu tem a dizer aí Matheus? A respeito desse mandado de prisão aí? Mandado de prisão? Tu tentou matar quem aí? Não tem mandado de prisão pra ninguém não. Tem mandado aí pra gente. Pode olhar no sistema. Intentativa de homicídio. Tu tentou matar quem aí Matheus? Tem alguma coisa de quem? Tem alguma coisa de nada pra dizer pra ninguém não. Quem foi que tu tentou matar aí? Olha só o Matheus nesse exato momento vai ser apresentado aqui na Delegacia Regional pela equipe da Polícia Civil, comandada aí pelo investigador Jobs, também investigador Cleusoni. Essa pessoa foi presa agora à tarde, em decorrência do mandado de prisão temporária, que foi expedido contra o mesmo pela justiça, pela comarca aqui de Pacabal, em virtude do mesmo ter tentado contra a vida de uma pessoa por nome de Jiridi, que reside no bairro Pedro Brito, no início desse ano, de 2021. Ele chegou a relatar aqui pra vocês o momento da prisão dele. Ele negou alguma coisa, disse que era mentira. Na verdade ele negou. Ele nega a participação, né? Isso é natural de todos os acusados dessa natureza, até porque essa confusão, essa briga se deu em virtude também de um movimento de facções, né? Ele, segundo informações que nós temos, ele é faccionado aí do PCC, e seria uma briga de facções. O motivo, então, foi por conta disso, essa rivalidade entre facções aqui na cidade de Bacabal, da tentativa, né, Cleusoni? Exatamente. A tentativa de homicídio se deu em virtude dessa rivalidade entre essas facções, esses jovens aí que estão se matando, por conta de defenderem ideologias aí criminosas, né? Se envolveram com o crime e acabaram, a questão acabando com, ceifando a própria vida um dos outros, né? E o Matheus disse que não sabia de nada, não foi ele, não conhecia esse Jiridi. Ele nega a participação, né? Como eu já citei, isso aí é um fato natural de todos os elementos que se envolvem na criminalidade, no mundo do crime. Sempre que são detidos, sempre que são presos, eles negam a participação no delito. E, realmente, a obrigação do Estado é que é de provar a participação deles, como já há vários depoimentos nesse sentido. E agora ele vai ser, vai ficar à disposição da Justiça para que sejam tomadas as devidas providências. E aí E aí Obrigado.